Música Rancenianos sem digitais poderão votar mesmo com a mudança para o sistema biométrico. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, nesses casos especiais, será adotado o mesmo sistema das eleições passadas. O Adalberto Paulino de Souza quer mudar sua carteira de identidade. Por causa da rancenise, perdeu os dedos das mãos. Ficou sem as digitais e não pode escrever seu nome. Por causa disso, a Secretaria de Segurança colocou no documento de identidade que ele era analfabeto. Não pediram para eu assinar e eu na hora não exigir. Aí estou como analfabeto na minha carteira. Então, eu acho que é preconceito. Para evitar que sofresse a mesma indiferença, a aposentada Maria Lúcia Regis, que também é vítima da rancenise, exigiu que colocasse uma sensata identificação. Na carteira dela, a frase sem digital. Fizeram reunião, foi muito difícil para eles entenderem como era que eu não tenho digital. Mas o que é que a senhora quer dizer? Põe aí sem digital, pelo problema da rancenise que eu tive. Para evitar problemas como esse, a Associação dos Portadores de Rancenise convidou um representante do Tribunal Regional Eleitoral. O TRE começou uma campanha para o cadastro biométrico. Na próxima eleição, na hora de votar, a pessoa vai usar as digitais para identificação na sessão. Só que para a maioria dos rancenianos, não tem como fazer esse cadastro. Muitos deles ficaram com medo de não poder votar. Como vai ficar essa situação das pessoas que foram atidas pela rancenise e que não tem mais as suas digitais. O diretor do Tribunal Regional Eleitoral, Vinícius Ribeiro, explicou que as pessoas que perderam as digitais, seja por doença ou amputação, vão poder votar normalmente. No dia da eleição, o presidente da sessão vai poder abrir a sessão na máquina. E o eleitor votará no modelo atual, que é a digitação do número. Mesmo para aqueles que não tenham todos os dedos, nós colocamos exceção para todos. Atualizamos os dados cadastrais, coletamos a foto. E no dia da eleição, esse eleitor vai ser identificado como antes, ou seja, a partir do presidente da mesa. E o presidente da mesa, após a identificação, vai autorizar ele votar normalmente. Apesar de não fazer o cadastro biométrico, os rancenianos vão ter que procurar o TRE para fazer o recadastramento dos documentos pessoais. Legenda Adriana Zanotto